Davi Menezes, Chico, boa noite. E essa Harley 300 que foi registrada, será que a marca Harley está tentando mudar a estratégia de público? Eu ainda, ó, eu vi que meu amigo Daniel Benia, ele botou lá, eu não vi o vídeo ainda, tá? Tudo que o Dan posta, eu confio, eu não vi ainda o vídeo, eu tô tipo Silvio Santos, deve ser muito bom, mas eu não vi ainda. Eu confio no Dan, porque o Dan, ele não faz, ele não faz sensacionalismo, ele lança a parada real. Ah, cara, deixa eu ver direito esse troço aí, porque a Harley, ela, ela tava já negociando com a marca chinesa, chinesa? Era chinesa? Era chinesa ou era TVS? Ou era indiana? Acho que era indiana, né, gente? Eu não sei, tem que ver lá o canal do Dan. Eles estavam negociando aí com a marca pra lançar uma moto de 300 cilindradas. Aí, depois foi pra trás, foi pra frente, não sei o que, parou. Bora ver, né? Não sei, cara. Ó, presta atenção. A Harley, a Harley, ela tem uma moto de 500 cilindradas lá nos Estados Unidos, não veio pra cá. Olha, não veio. Por que será? Eles têm uma moto de 500 cilindradas lá nos Estados Unidos. Eles têm moto de 750 cilindradas nos Estados Unidos, por que que não veio pra cá? Entendeu? Então, pense, aí lança uma moto de 300 cilindradas. Vocês acham que veio pra cá assim? Não sei. Eu sou um pouco... Em relação a Harley Davidson, eu tô muito, muito reticente. Sabe? Muito reticente. Muito reticente mesmo. A Harley, ela está desesperada, ela tá desesperada porque ela sabe que o tempo dela tá correndo. A eletrificação tá chegando. Eu espero que demore ainda. Mas tá chegando e eles não tem ainda uma solução. Não tem uma solução pra... Porque a Harley... Ah, mas tem a LiveWire. Tem a LiveWire. Mas tá, e as outras? E o outro line-up? A Harley, ela é um lance muito... A base... A base instalada da Harley... E amanhã, eu acho que vai sair um vídeo no domingo sobre base instalada. Eu vou explicar o que é base instalada. São os clientes, né? São as pessoas que compraram motos da Harley. São os usuários ou clientes. Isso é base instalada. A base instalada da Harley... Ela é composta por pessoas que gostam do som da Harley. Do visual clássico da Harley. Então não adianta você... Pegar e botar a goela abaixo desses caras... Uma moto elétrica. Sem solucionar a questão... Audiovisual. Que foi tão difundida no decorrer... Dessas décadas. Pela Harley Davidson. É cultural. Ouvir o poteito, 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 poteito... Do barulho do motor. Aí você vai fazer o que? Vai simular? Vai emular um barulho de motor? Vai emular uma vibração da moto? Com a moto elétrica? É como se você estivesse... Com uma boneca inflável. Entendeu? Ou um boneco inflável. Falando aí pros dois gêneros. Uma boneca ou um boneco inflável. É isso. É a mesma coisa. Então... Vamos aguardar. Eu acho que... Se chegar a uma moto 300 e for uma coisa realmente feita para os mercados emergentes... Feita para os mercados emergentes. Vai ser muito bom. Tá? Vai ser muito bom. Agora, não adianta a Harley lançar um veículo de 300 cilindradas... E ela chegar aqui custando 40, 50 mil. Aí... Pô, velho. Que é o que geralmente a Harley tem feito. Ela tem tentado lucrar ao máximo. Porque sabe que o timing dela está acabando. Então, eles querem lançar o negócio como se estivesse borrifado ao ouro, sabe? E não é. O produto Harley tem uma marca forte, né? Tem uma base instalada de pessoas que... Pô, eu sou um jaquetinha... Eu gosto de Harley, velho. Eu gosto mesmo. É um troço... Quem gosta e já teve moto, tem, gosta... Mesmo me decepcionando com algumas coisas da minha moto... Mas o barulho, a vibração, o modo de pilotagem de uma Harley... Cara, para quem gosta, é um troço que você não sai mais da marca. Você fica na marca. Aí fica. Você vai trocando de moto. Você vai... Ou pega uma maior, ou pega uma menor. Mas você fica na marca. Para quem gosta. E quem entende a marca. Mas é tudo muito sinestésico. É muito do barulho. É muito da vibração. Se eles... E eles estão... Se eles lançarem uma moto de 300 cilindradas... E ela chegar aqui no Brasil e nos países emergentes... Num preço acessível... Show de bola. Mas não é o que a Harley está fazendo agora. Ela está simplesmente correndo atrás do prejuízo... Querendo lucrar. Colocar as motos como se fosse... De um nicho... Inalcançável. Isso é mundial, tá? Não é só no Brasil, não. Mas no Brasil piora as coisas. A moto mais barata da Harley... Não custa menos de 100 mil reais. É inviável. Entendeu? Então eu... Eu estou muito reticente em relação à Harley. E essa aqui é uma singela homenagem... Agradecimento a todos os apoiadores e membros... Deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora... E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo... Quiser se tornar um membro ou apoiador... Mas principalmente um apoiador... Vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro... Toca aqui nesse botão embaixo... Seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.